Eu vi Obadala Eu vi Obadala Eu vi Obadala No Opelê do Cordão de Fá À direita de Olodumare Com Odudua num culto sagrado Eu vi Obadala No Opelê do Cordão de Fá À direita de Olodumare Com Odudua no culto sagrado Os Inquis pediam água Orixás pediam água Voduns pediam água Olodumare Minquis pediam água Orixás pediam água Voduns pediam água Olodumare Eu vi Obadala Minquis pediam água Orixás pedia Voduns pediam sizing Eu vi Obata lá, no Opelê, do cordão de Fá À direita de Olodumare, com Odudua no culto sagrado Eu vi Obata lá, no Opelê, do cordão de Fá À direita de Olodumare, com Odudua no culto sagrado Os Inquis pediam Agô, Orixás pediam Agô Voduns pediam Agô, Olodumare Inquis pediam Agô, Orixás pediam Agô Agô, Voduns pediam Agô, Olodumare Eu vi Obata lá, eu vi Obata lá